O impacto de um AVC pode variar de pessoa para pessoa, e os efeitos sobre cada um podem depender do tipo de AVC, das áreas do cérebro onde o AVC aconteceu, ou da extensão da área do cérebro que foi afetada. O cérebro divide-se em duas grandes metades, chamadas hemisférios. O lado direito, ou hemisfério direito, controla o lado esquerdo do corpo e está mais relacionado às tarefas que envolvem artes e criatividade. Este lado também controla coisas como a concentração, a memória, clarividência, a resolução de problemas e até entender uma piada. O lado esquerdo, ou hemisfério esquerdo, controla o lado direito do corpo e está relacionado com lógica envolvida nas ciências e na matemática, e na maioria das pessoas ajuda com a comunicação, onde se inclui a compreensão, a verbalização e a escrita. Cada área do cérebro tem também diferentes funções. O lobo frontal é importante na resolução de problemas, na memória, no comportamento e nos movimentos. O lobo temporal está relacionado com a compreensão da linguagem, audição, aprendizagem e emoções. O lobo parietal é importante no campo das sensações, da racionalização da linguagem e da atenção para com o lado do corpo ou com o meio envolvente. O lobo occipital ajuda-nos a compreender o que vemos. Quando acontece um ABC no cerebelo, isso pode ter impacto na coordenação, no equilíbrio e na motricidade fina. No tronco cerebral, pode afetar os movimentos faciais, a deglutação e as funções básicas do corpo, como respirar ou estar alerta. Então, dependendo de onde ocorre o ABC, você pode ter fraqueza ou dificuldade em movimentar-se, alterações sensoriais ou dor em algumas partes do corpo, alterações na forma como consegue comer e beber em segurança, alterações na memória e na aprendizagem de coisas novas, dificuldade em ver de um dos lados ou em interpretar o que vê, pode sentir-se mais emotivo ou deprimido, ou ter dificuldades em falar ou em compreender o que está a ser dito. A recuperação de um ABC começa imediatamente. Pode frequentar um programa de reabilitação para o ajudar a recuperar. Algumas pessoas continuarão a terapia em clínicas externas ou em programas comunitários para continuar a melhorar. A recuperação natural acontece e a terapia ajuda a orientar a recuperação através de exercícios e atividades. A terapia ajuda na chamada neuroplasticidade, para que o seu cérebro possa fazer mudanças, formar novas ligações e aprender. A maioria das alterações acontece geralmente nos primeiros seis meses. No entanto, a recuperação pode prolongar-se por algum tempo depois disso. Então, participar na terapia é importante, tanto junto do seu terapeuta, como sozinho, fora das sessões. Quem fará parte da sua equipa de terapia? Um fisioterapeuta ajuda-lo a melhorar o seu equilíbrio, a resistência, a fortalecer os seus membros e a gerir qualquer dor que possa vir a ter. Um terapeuta ocupacional trabalhará consigo para melhorar a sua independência e atividades diárias, como vestir-se, cozinhar e saber como se orientar na comunidade. Eles podem sugerir equipamentos para ajudar nestas tarefas. Voltar a conduzir, trabalhar ou a estudar pode também tornar-se um objetivo. Um terapeuta de fala ajuda-lo a melhorar o seu discurso e irá ensinar-lhe formas para o comunicar. Podem também ajudá-lo a gerir dificuldades de utilitação. Com a terapeuta ocupacional, irá também trabalhar nas suas capacidades de raciocínio. Um médico irá supervisionar os seus cuidados médicos diários. Poderá também trabalhar como um fisiatra, um médico especializado em medicina física e reabilitação. Os farmacêuticos ajudem-no com a sua medicação. Os enfermeiros ajudem a gerir os seus cuidados de saúde e necessidades pessoais. Os assistentes sociais dispõem de informação sobre recursos da comunidade e irão ajudá-lo a encontrar formas de se adaptar e quaisquer alterações no seu estado emocional. Um terapeuta recreativo mostra-lhe as formas de se envolver em atividades importantes de recreio a lazer. E um nutricionista licenciada irá aconselhá-lo a ensiná-lo sobre hábitos saudáveis de nutrição. E se eu for cuidador ou acompanhante de alguém que tenha tido um AVC? O que posso fazer para ajudar? O seu papel enquanto cuidador é muito importante e pode ser difícil ver um membro da família ou amigo passar por todas essas mudanças sem saber o que fazer para ajudar. Compreender os efeitos de um AVC é uma grande ajuda inicial. Tente assistir às sessões de terapia. Fale com os profissionais de saúde para aprender estratégias e exercícios que possam ser feitos fora das sessões. Retire as distrações do meio envolvente, sabendo onde se posicionar para ajudar a despertar a atenção do lado afetado do corpo. Manter as atividades simples e estabelecer uma rotina que dê tempo e espaço para trabalhar na cooperação são algumas das formas nas quais um cuidador pode ajudar. Lembre-se, cada pessoa recupera de um AVC de forma diferente. Quer tenha tido um AVC, ou seja, cuidador, trabalhe juntamente com os profissionais de saúde para focar os seus esforços em voltar a viver normalmente. Por favor, veja o próximo vídeo da série de Glutição Comunicação Pós-AVC. Legenda Adriana Zanotto